Eu acho que eu não preciso ficar mandando mensagens. Olhe ao seu redor, analise a situação e apenas vença. Mestre, mestre, será que devemos fugir? Agora mesmo pode fugir de quê? Se você sequer começou, é preciso se encontrar, saber quem e o que é você. Para só assim pensar em fugir, ou você quer passar a vida fugindo de tudo que vê, até mesmo de um garfo de marmita ou nunca para trás. Chave, seis, travada. Não é resistir, como se as coisas não tivessem um fim. Não é lutar, só lutar, como se tudo só se resolvesse com violência. É preciso ser louco, é preciso ser inteligente. Tudo, posto, em um só lugar. Nunca para trás! Este é meu! O que é vida? Vida é aquilo que é determinado para você. Não se paute pelo caminho dos outros. Cada um tem o seu próprio caminho e um difere do outro. Se todas as coisas fossem iguais, você acha que as coisas seriam tão difíceis de se encontrar? Vou nunca para trás! Eu acho que eu não preciso ficar mandando mensagens. Não é, meu amigo? Olhe ao seu redor. Analise a situação. E apenas... Vença! O único que eu vou dar! O único que eu vou dar! O único que eu vou dar! Vem!